O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala então do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. A PRF apreendeu mais drogas da BR-262? Isso mesmo, Ana. A Polícia Rodoviária Federal fazia fiscalização na noite de ontem ali na BR-262, KM23, quando abordaram um ônibus que fazia a linha Campo Grande-São Paulo. Durante vistoria no veículo, foi encontrado um homem que estava ali como passageiro, teria saído de Corumbá e já tinha passagens na polícia por tráfico de drogas. Durante a conversa com os policiais da PRF, o mesmo confessou que teria sido preso em 2022, carregando drogas em um ônibus e que levaria o interpensante pra São Paulo, mas que tinha pagado já sua pena, estava em liberdade, estava tranquilo e era um homem renovado. Durante a fiscalização ali, os policiais encontraram debaixo dos bancos, aonde esse homem estava debaixo da poltrona dele, dois tabletes de maconha. Dentro de uma mochila havia mais um tablete. Pesado, a droga deu ali aproximadamente 2,5 kg. O homem então recebeu a voz de prisão e no bagageiro, a bagagem dele foi vistoriada, onde os policiais encontraram mais 5 kg e algumas gramas de maconha. Totalizando em 7 kg do entorpecente. O homem recebeu a voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comitário, aonde foi autuado em flagrante e, posteriormente, levado para o Presídio de Segurança Média de Translagoas. Mal ficou aí, dois anos na rua, voltou para a cadeia. Após cometer novamente o mesmo crime, o homem que, segundo informações repassadas para a Polícia Rodoviária Federal, iria receber um valor no cascalho para levar esse entorpecente até o interior paulista, aonde a intenção dele era receber o dinheiro. Mas não, acabou preso novamente pelo mesmo modo desoperante criminoso. Só que dessa vez, entra em Sagosana. Exatamente, Alfredo. Bom trabalho aí da Polícia Rodoviária Federal. Mas, Alfredo, a gente fala agora de violência doméstica. Infelizmente, esses casos não param de acontecer. Infelizmente, mais um caso registrado neste final de semana aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Tivemos diversos casos de violência doméstica, mas o mais grave que chamou a atenção foi na sexta-feira, onde uma mulher acabou agredida pelo marido, agredida a socos, chutes, pauladas e acabou tendo um corte na cabeça e vários hematomas. A polícia militar foi chamada para comparecer lá no Novo Oeste, no Orestim, aonde essa mulher estaria ensanguentada após ter sido agredida pelo companheiro. A viatura de rádio de patrulha foi até o local, conseguiu fazer a detenção do homem. O homem esse que confessou o crime foi levado para a DEPAC, aonde foi autuada em flagrante e já segue preso no presídio de segurança média. A vítima acabou precisando ser levada para a UPA, aonde ela passou por exames médicos e ficou em observação devido às várias lesões que ela acabou recebendo por conta das ações praticadas por conta do companheiro que acabou agredindo a mulher neste final de semana. Infelizmente, não foi o único. Tivemos outros casos, mas o mais grave que chamou a atenção foi esse aonde a vítima precisou ser hospitalizada após receber vários golpes na cabeça e ter alguns cortes no curo cabeludo. Lamentável, hein, Alfredo? Lamentável essa situação. Olha que absurdo, gente. É que ponto que chega, né? Violência doméstica. Alfredo, mas a gente fala agora de furtos, né? Os furtos também não param de acontecer em Três Lagos. Desta vez, mulheres foram parar na delegacia após furtar produtos em uma loja aqui no centro da cidade? Isso mesmo, Ana. Por volta de 11 horas, a polícia militar foi chamada para comparecer na área central, aonde uma loja teria sido invadida por duas mulheres que, fazendo ali que estava analisando os produtos para comprar, acabaram subtraindo algumas peças de roupas e colocando debaixo da blusa. Como é possível ver nas imagens cedidas para quem está nos acompanhando pela TV ou pela live, é possível acompanhar que uma dessas pessoas que estava ali caminhando aproveita o momento que a colega distrai o movimento e percebe que não tem ninguém olhando para que a pessoa presa consiga colocar debaixo das vestes as roupas para poder subtrair. Após fazer a subtração desse produto, as moças tentam sair do local, mas são impedidas e a polícia consegue fazer a localização e a detenção das mesmas. Uma das mulheres foi presa por furto qualificado e segue presa no presídio de segurança feminino de Três Lagos. A outra vai responder em liberdade e vai ter que recorrer à justiça para provar que não teria praticado o crime, e apesar das imagens mostrar que a mesma estava ali olhando a colega fazer o ato criminoso e se divertindo, dando risada, enquanto a loja era furtada e a colega subtraía os produtos a qual as ambas imaginavam ter levado sorte em furtar mais uma loja na área central, Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Enquanto os proprietários de loja dando um duro danado para poder manter o seu estabelecimento comercial aberto, gerando empregos, a gente sabe o quanto é difícil para manter um comércio aberto, um estabelecimento comercial, e aí vem essas pessoas desocupadas, né, infelizmente ao invés de estarem trabalhando, porque emprego tem, emprego tem de sobra em Três Lagos, não, mas preferem furtar, né, olha aí, gente, sabendo que tem câmeras hoje, tudo quanto é lugar, né, tem câmeras, está filmando, mesmo que não estivesse, gente, olha a audácia, enquanto a funcionária está ali pegando produtos para poder mostrar, trabalhando, cumprindo a sua jornada de trabalho, e aí vem essas pessoas desocupadas e furta dando prejuízo para os estabelecimentos comerciais, foram detidas, né, Alfredo? Uma seguiu presa em flagrante por conta de ter sido a agente ativa da situação, uma que estava ali como, não podemos dizer como comparsa, que ela pode alegar que não sabia do ato criminoso da colega, mas que estava ali olhando a cena e se divertindo, dando risada, vai responder ao processo de liberdade, vai ser investigada se participou de outros furtos com essa que foi detida, mas a que a gente vê nas imagens, colocando os produtos dentro da blusa de frio, esta foi presa em flagrante e vai responder aí em regime fechado, caso ela não consiga na audiência de custódia sair e responder em liberdade, mas até o momento que a gente tinha visto ali o sistema policial, ela teria sido autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado, Ana. Lamentável, obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação.